Fala galera, o Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, descorrido, proibido, no rolê, mano, pega ou passa, deixa o joinha, bestado, você que tá aí há 500 dias sem ser inscrito no canal, se inscreve, cabeça de nós, tudo, é um botão vermelho que tá aí, mano, só você fazer assim, ó, pá, e ele vai mudar de cor, você vai ver, mas se tiver vermelho, se tiver cinza, eu agradeço, porque você é bichão mesmo, mano, você é o bichão mesmo, então beleza, vamos que vamos, hein, galera dos prota toda aqui, manda aqui salvão feminino aí, daquele jeito pesadão, eita, ó, que delícia, adoro, ó, vamos lá então, BLX, o gatilho mais rápido do Oeste, você pega ou você passa? Ah, isso, ah, não depende, tem quatro rodas, se não tiver, eu já passo pro Gui, aí eu não posso falar então, ó, depende, porque eu já ganhei com um carro de três rodas, mano, é, mas aí é complications, né, vou passar pro Gui, então, vai passar pro Gui, Gui, você pegou um bagulho que se você mexer, fica bruto, fica capital, ah, 599 GTB Fiorano, da Fórmula Drift, sabe? Obrigado, Biel, cheio. Nossa, presentão de Natal que o Biel te deu. É, eu falei que eu peguei, falei que eu peguei. Não, falou não, mentiroso, mentira, a mentira na casa do chapéu, Robo. Bobo, o que que ele é? Ó, você, Biel. Ó, não, 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 olha aqui, ó, Biel, você vai de Ferrari F355 Berlinetta, tá bom? Tá. 1994, tá bom? Nossa, é, ué. Viu, sobe, ó, poderia ser o meu carro esse aí. É, poderia, mas não era. Não. É. É. Se, se, minha mãe, né, se fosse, tivesse barba, eu tinha dois pais. Se, né? Já falei, mano. Se. Sim, sim. Minha avó cagasse tijolos, eu tirei quatro, três. Vamos lá, Gui, minha. Fala. Como é que você tá, meu, passa? Tô bem. Ó, velho, eu acho... É, eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que o Gui, minha, hoje em dia, aqui no Discord, ele é o mais antigo, né? É o mais antigo. Eu acho que sim, hein, mano? É o mais antigo. Meus parabéns, uma salva de palmas. Ah, isso é um museu. Museu. Gui, mano, você pega ou você passa por Lenda Viva? É, eu lembro a voz, assim, essa tua voz não entregou algo muito ruim, assim, sabe? Então, acho que eu vou pegar dessa vez. É, pois é, porque eu tô, então, eu tô atuando na Globo, né, meu parceiro? Ó, de RS4, tá avante. E o problema é a 2001, tá? A 2001. É, é... Ah, mas não é um carro... Não, é um carro bom. É uma... É uma perua, tá ligado? Então, assim... RS4 é uma... Nossa... É, é uma perua. Você achou que ia ser um quê? Um... Ô, gente, é difícil eu fingir com Gui, mano, porque qualquer voz que eu faço diferente aqui, ele fica, ele fica aqui, ó, tá ligado? Qualquer coisinha que eu faça aí, hoje eu consegui engabelar ele. Você tá lascado. Tem que fazer pincicologia revesto. É, eu vou fazer... Agora, agora você tá... Vai ficar sério, eu vou passar agora. Tá ligado? Vamos lá, Lenda! O que que vai vir pra mim? Você pega ou você passa? Eu pego. Nossa, ele pegou com vontade. Piu P50. Ei, lasquei! Meus parabéns! Você foi... Carro meta, hein? Carro meta. Meta car, meta car. Meta car. Meta car. Você viu? Hoje eu tô bem, tá vendo? Eu não tô falando mais nada, não. Na hora que eu vejo, eu calo a boca e fico quietinho. É, ué. Escama, meu parceiro! Oba! Fala comigo. Como é que você tá? Eu tô bem, meu conselhado e tu? Melhor agora que eu tô escutando a voz do meu baiano não, favorito. Mentira, meu baiano favorito é meu pai, mas é mais assim. Você entendeu? Eu consigo, eu consigo. Tchau, segundo. Hã? Só uma perguntinha. É, tu nada no talo? É, no talo da goiaba. Scan, você pega ou você passa? Tem quatro rodas. Não vou falar. Ah, eu pego. Tem uma cor maneira. É, você pega? Tem uma cor maneira. 720 Spider, véi. Ah, não, mano. Ele se deu muito bem, véi. Ele se deu muito bem. Eu vou jogar pra fora. Hã? Eu vou jogar pra fora. Ih. Eu vou jogar pra fora. Intrigas. 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 Então, Scan, né, meu parceiro? Ele já vem daquele morelão de 720S. Tá felizão, né, Scan? Jogando o que sabe. Demais, né? Ah, rapaz. E eu tentei, viu, Gui, mano? Sério. Nossa, Fred. Eu tentei desviar a sorte dele. O cara só quer me ferrar, mano. É. Não, você viu que eu tentei. Eu não falei nada. Pois lei, diga, meu parceiro. Você pega ou você passa? Pego. Rapaz, você pega S2. Eu não sabia que esse carro pegava S2, não, Gui, mano? Que carro quer, essa bomba. Aquela SUV F-Pace da Jaguar. Tô louco, S2? S2, 926, mano. Bom, tô trocado, não tô trocado. Não, mas vale tudo, pô. Então... W-16. É, vai lá. Seja feliz, Slay. Seja feliz. F-Pace. Jaguar F-Pace. Jaguar F-Pace. E Starlord? Eu. Manqueira. Opa, mentira. Não, vou acabar com o Mercedes, pô. Vou acabar com o Mercedes. É. Você pega ou você passa? Eu posso pedir ajuda por cima? Fica com vontade, que o Guilherme, ele tem. O Guilherme, ele tem uma sorte, rapaz, que pensa. Eu não sou muito santo, não, velho. Ah, mano, sei lá. Passa aí. Não sei. Eu lavo minhas mãos. Eu vou pegar. Ainda bem. Ainda bem que você fez certo, Star. Porsche 911 GT3 RS Force Edition. Ei, ei. Que porra é? Tá vendo? Você tá vendo, Guilherme? Você tá vendo? Eu sou muito azarado. Você é muito azarado. Eu sou muito azarado. Eu sou muito azarado. Ainda bem que ele falou, não, pera aí que eu vou usar o que o Guilherme fala ao contrário. É o seguinte, ainda assim é um carro de rally. Ainda continua sendo um carro de rally essa Porsche. Porra, é um Porsche, caralho. Mas é uma Porsche, velho. Não deixa de ser. Não deixa de ser uma Porsche. Mas é. Vamos lá. Vitor G... Opa. Gamer. Vitor G... Fala comigo, meu querido. Você tá de boassa? Tô. Tá de boassa. Nossa, eu tô vendo, não. Dá pra ver pela sua voz. Você tá felizão. Felizão. Goba na mão, filho. Você pega ou você passa, Vitão? Eu vou passar. Ronald, você acaba... Se vir em bexiga pra mim, tu vai ver, viu? Você acaba de ganhar um Corvette Team Grey 2020, meu parceiro. Seja feliz. É, tá bom. Seja feliz. Ajudou o cara, velho. Não, e olha o que que veio pra ele ainda, pro gamer. Ai, meu Deus. Vê um Porsche Cayman GT4, velho. 2016, mano. Bonsaço. Bonsaço. Vitor, Porsche Cayman GT4 pra tu. O dele leva a família? Eu não levo, meu. O meu leva a família. É, o seu leva a família. Ele leva até o cachorro atrás. O dele não leva a família. Vamos lá, então. Meu amigo Dark Esponja. Eu, o maimão que tem. Alô. É, verdade. Certeza. Você pega ou você passa? Passar pra quem? Eu caí. Ah, passa pra ele aí. Ajudar ele um pouquinho. Obrigada. Ué, como é que você agradece um bagulho que você nem sabe o que que é? Vai de coisa boa, né? Vai de coisa ruim. Você tá agradecendo a todo. Mas quando se ganha alguma coisa, né, Cláudia? A gente tem que ir por educação agradecer. Eu entendi, eu entendi. É isso aí, tá vendo? Aí, ó. O El Cláudia fazendo hoje um negócio de educação aqui no canal. Entendeu? É. É isso aí, mas o Kostos também é muito bom. É, ué. Tá vendo? O Cláudia, você vai de Golf R2014. Nossa. Eu te enganava até amanhã. E... Nossa, mano. Sério isso, véi? Não, não. Não, não. Ah, começa não, mano. Ô, corta aí, produção. Sério, hein? Cara, ele tá ficando assim, mas é uma bomba. Quer ver o que que é? A 599XX Evolution, mano. Ah, não. O Skato é banido, véi. Tá, não? Tá, não. Tá banido, não. Agora eu não vou agradecer mais, não, do Shaker. É, ué. Tá desde o quarto banido. Não, tá desde o quarto, não. No quarto, ele era banido, né? Eu vou fazer o seguinte. Tá faltando só eu, Gui, mano. Tá faltando só eu. Eu vou passar. Demorou? Ó. Deixa eu ver o que que eu passei. Nossa, eu passei aquele carro. Aquele japonêsinho lá, de 20 milhão. O Link. O Link. O Link. Eu vou agora pra baixo, meu Deus do céu. Ah! Que isso? Não é que vai morrer, hein? Que isso? Eu não vou brincar, não. Eu não vou brincar mais, não. Hã? Vai, vai sofrer comigo. Ah, mano. Eu vou derrubir com, véi. Nem sei que bom mesmo. É um jipe gigantesco. Mano, beleza. Tá. Eu preferiria ter ido com um japonêsinho. Mas tá valendo. Vida desgramada nessa, mano. Bora lá. Eu vou turnar os carros aqui, a gente já volta. É, rapaziadinha. Estamos de volta aqui, pesadona, aquele coisa linda, naquele momento. Eu, Klai versus... Nossa, que racha. É mesmo? Racha justo, hein? Racha justo. Racha justo, eu, Klai. De todo tamanho disso aqui, véi. Fim no sol, mano. Eu não falei nada. 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 Foi mal, foi mal. É que eu torcimei, sabe? Ai, se deu até azia, viado. Vamos lá, então. Preparados? Um, dois, três. Valendo a vaga na semifinal. Lá vai Guiminha, aceleradamente, jogando o que sabe, com o seu carro maravilhoso. Aquele carro de mãe, de família, que leva as crianças para a escola com aerofólio, já secando as fraldas das crianças. Olha lá, para você ver. É, com aerofólio, jogando o que sabe. Olha lá, aprontando o que não serve, sim. Olha. E cadê? Cadê, meu amigo, Klai? Klai não entendeu muito como é que funciona o carro ali. E tá indo embora. Lá vai o Guiminha. Gente, já fica posicionado aí, porque não tem como não. Agora já era. Vamos lá, Dark Esponja versus B.O.X. Doido. Guiminha já está classificado, bonitinho. Maravilhosamente. Carro de mãe. Carro de mãe. Agora o B.O.X. Tá bem aqui. Cadê o Dark Esponja? Chegou de 5,99. Eita. E aí, obrigado, Klai. O Klai, gostou de dar uma voadora ali a alguém? É isso aí, produção. É, fica o carro pra ele. Ele deve estar com a vacuna de mim, né? Bota esse menu, não? Ele está invisível pra mim, desculpa. Mano, olha aí pra você ver que carro bonito esse tal de 5,99, mano. Ela é bonita, Gui, mano. Dá ideia. É uma das Ferrari pra mim mais lindas que tem. Ela é louca, mano. Ela é louca. Ela é indecente. Vamos lá, então. Então, preparados? Ferrari versus Ferrari. Valendo vaga que só vai passar uma Ferrari. Um, dois, três. Valendo. Lá vai B.O.X. Saiu na frente por pouco tempo. Dark Esponja já subiu a dianteira. Já foi embora. Já está indo embora. E foi-se. Foi-se sem dó. Nem piedade. Lá vai Dark Esponja, mano. Nossa. Olha, você vê Dark Esponja numa velocidade da luz, numa coisa maravilhosa. Meu Deus, mano. Dark Esponja ganhou um carro de grátis hoje, velho. Olha isso, mano. Eu vou cortar o cabo do freio dele. Corta. Vai ter que cortar. É. Corta o cabo do freio, mano. Faz igual o Hazel lá. Ou não, Hazel. Faz igual o Hazel no Most Wanted, tá ligado? Corta os fluidos de embreagem. Eu tenho que engatar a primeira pra fazer a ferro. Corta os fluidos. Quebra a embreagem, o motor. Quebra tudo. Se fosse com a TFRT, a mão caiu, eu tirava, afim. Nem freia. Agora é Gima Ecosoft, é isso mesmo? Corre da gente, galera. Nossa, tudo na porta. Quem tiver que fazer nada aí, faz o favor pra mim. Chama esse fome. Ô, velho. Eu tenho que bater, mano. Porque eu tô no ódio, viado. Sério. Eu só fosse você sair de pé de mim, mano. Sério. Eu tô porca. Quanto aí, Gima. Um, dois, três. Vem, Fela. Pega. Eu só fosse você freava na cura, não. Eu vou tacar minha amanece na parede, velho. Vai dar ruimzão isso aqui. Cuidado, rapaz. Oi, eu tô rindo aqui, mano. Pra não chorar, mano. Pra não xingar os palavrão. Porque eu falo uma coisa pra você. Se fosse o Microsoft antigamente, né, Gima? Eu já tinha xingado uns 300 palavrão aqui, irmão. Nossa. Eu já dei... O carro que ele soltou quando pegou o campo incrível também, né? Olha, velho. Olha. Olha, mano. É, mano. Pesado. O bagulho que é bom. O bagulho que é bom. Isso. Aí. Fica paradinha aí. Poxa, tem duas caimãs GT4? Uai, como assim, produção? Uai, produção, produção. Não, é GT3. Não, pô. É GT3, outra GT4. Hã? Não, uma é caimã normal. É GT4. E a outra é GT3 RS. Essa, a outra é de Ali. É isso aí. Vamos lá. Não, peraí. Uai, calma aí. Ah, não. Tá certo, Teddy. É dois modos diferentes. Uma é GT4. Ah, que bosta, hein. Vamos lá, então. Jaguar vs F-Pice. Hã? Como é que é? Psh. Psh. É porque, mano, eu capotei um monte de vez ali e eu tomei índice da areada. Vamos lá. Vai, pô, GTS contra o F-Pice. Isso aí. Um, dois, três. Tá equilibrado, né, Mike? Tá equilibrado, porque o F-Pice S2... É. Só não tem a arcada, não tem a curva, não tem o motorista. Não tem a curva, não tem o motor. Tem o piloto, que eu nem sei. Não é um pós. É, eu e falo, não tem o motorista. Tô brincando, hein, Digo. Tô brincando, hein, Digo. Cê sabe que cê é meu e boi no lambas. Se lamber também, nós corta a língua e faz um sopado. Bora. Matou. É, ué, papo 10, fi. Vai lá. Tão poucas ideias, hein, Mike. Tão poucas, mano. Tão poucas. Eu passo um Rubicon em cima dele e faz um churrasco ainda. É, do jeito que eu tô. Tu quase me matou na arrancada, Digo. Foi mal, mano. Eu tava com ódio no coração, meu parceiro. Que ódio, boa, mano? Se fosse eu também falhei. Vamos lá, então. Eita, esse racha aqui vai ser maneirão. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho essa daqui, ó, a de Rally, a frente dela é muito mais bonita. Tirando esse farol aí gigante, tá ligado? Esse perfil já veio no porquê do forcet. O forcet botou automaticamente isso aí. Tu compra, ela já vem. Por isso que cortei. Então, vambora. Valeram a vaga, hein. Um, dois, três. Lá vem, fi. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Passou, passou o Kachau. É, Kachau. Eita, garrei na árvore. Eita, DLC, DLC. É cara de Rally, né, pô? É. Oh, mas tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, hein. Racha. Eita, o Vitor Game deu aquela batidinha de ladinho. Lá vai. TouchEasy, TouchEasy. Oi! Nossa, DLC, DLC, DLC. Nossa. Mano, esse racha, você acha que tá legal, não? Corrida proibida. DLC. São corridas de rua. Eita, o Porsche buscando. Eita. Buscou, não. Não passou. Não passou. Deu RustEasy. Tchau. Tchau. Ó, Michael. Oi. O que foi dos três, sendo que eu ainda tava aqui ainda? Que tava faltando eu. É porque tu desconectou e desconectou e faltou muito boa. É, é, é. Tem um pobreminho aqui. Ah, não. Foda-lhe, ó. Você desconectou e conectou e cadê você aqui? Por que que você falou no final da corrida? É o Lenda, pô. É o mascote da corrida de um ganho. É, e por que que você demorou falar no final? Não entendi. Eles já tinham saído. Ah, entendi. E aí você fala, deixa ver. Agora fica aí. Agora fica aí. Agora fica aí de mascote. Irmão, se o cara não dá o grito, irmão. Se o cara não dá o grito, ele fica falando. Não tem o que fazer. Vamos lá, então. Bora, quem que é? Ah, não. Que porra é essa, velho? Se o seu amiguinho está chorando para o Classe X, eu botei S2, hein? Ah, é? Botou S2? Botou S2, está chorando para o Classe X. Olha para você ver, Guimo. Olha para você ver. E aí, vai valer? Vai valer os comentários hoje, Guimo, ou não? É, claro que não. Eu acabo na caixa de sapato. Ah, então beleza. Então beleza, então. Vamos lá. Um, dois, três. Meu Deus. É sacanagem. Ah! Dark Esponja! Dark Esponja! Não brinque em serviço, não, meu filho. Jamais, jamais. Não, não. Não, não sei quem que é. Não, não sei quem que é. É, não brinque em serviço, então. Vai bestando para você ver que você vai ficar para trás. Vai. Esse FRT manca aí, duvida. Ó, mano, a bicha é bonita, viu, gente? Falando de vocês. Ela é bonita. Ui! Aí, vai entrar de ré ali, não deu. Não deu. Eu arrisco dizer que vai dar a Fórmula Drift e... Vai dar Ferrari, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Eu tenho quase certeza. Eu acho que Ferrari vai ganhar essa coisa de hoje. É. Vamos lá, então. Valendo! A última vaga. Para ganhar é final. Um, dois, três. Haja coração, você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilismo. Lá vai a Ferrari assumindo a posição. Pessoal, essa Ferrari aqui, mano. Ela tem um probleminha. Quando você mexe. Ela fica melhor. Eita. Lá vai o Rostizzi, mano. Rostizzi sumiu a dianteira. Deixou o Ferrari falando sozinha. Eita, a Caimã passou por dentro. Que coisa linda. Que ultrapassagem maravilhosa, meus queridos. Lá vai, mano. Lá vai a Caimã. Jogando o que sabe. Scam. Fazendo o seu arroz com feijão. Botando a poste na revelação. É isso aí. O pessoal da poste está vibrando. Uhul. Ferdinand de poste está lá. Felizão, mentira. Ferdinand de poste já morreu. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Fechado no final, conseguiu vencer dentro do primeiro e segundo. É. Eita. Jogou intriga. Jogou intriga. Intriga. Vamos lá, então, para a grande final. Mas é aquele ditado, né? Que eu já falei, né? Se minha avó cagastijou, né? Né? Você tinha uma construção. É igual eu falei também. Se minha mãe tivesse barba, eu tinha dois pais. Mas não, né? Então, assim. Então, tem que parar para analisar. Dark Esponja versus Scam. Preparado? Tem certeza? Valendo o campeonato da corrida proibida de Orsha. O Scam, se quiser desistir agora, eu acho que vai mais. Pode não, pode não. Pode não. Desistir não é uma opção para quem está na final, meu filho. Vamos lá. Um. Acabou demais. Dois. Três. Lá vai, meu filho. Olha só a pochinha. Bora Scam, bora Scam. Dá um pau nesse manco aí. Vai, brinca. Brinca com ele, Odá. Brinca com ele. Eu tô tentando cuidar, hein? Eu tô tentando cuidar. Também. Oh, velho. Eu acho que eu tomei alguma coisa. Eita, Erroacu, mano. Ah, Scam. Eu achei que ele tá trolando, hein? Scam, bora Scam. Ei, cara, já tá aqui. Já, cara. Ei, sai daqui, filho. Sai daqui. Vai, Scam. Vai, Scam. Entra para dentro, Scam. Entra para dentro, Scam. Que isso, Scam? Ó, a bichona passando. Eita. Se liga na qualidade gráfica do canal Microsoft, hein? Você só vê aqui. Só vê aqui. Olha lá. Olha a bicha vindo. Foi. E deu Dark Esponja. Dark Esponja. O atual campeão de hoje, mano. Peço vocês, perdão, se aparecer algum bocejamento meu aí. Mas eu não sei o que aconteceu comigo aqui. Que eu tô mais com sono do que eu mesmo. Ah, foi o Jeep lá, pô. Não foi o Jeep, não. Eu tô achando, mano, que é porque eu acordei mais cedo hoje. Mano, muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.